O que vira essa questão aqui na nossa América? Vira uma conversa de surdos que acaba tendo um alto poder corruptor, com a distribuição de direitos adquiridos para grupos eleitoralmente significativos, quando está na mão dos populistas, de um lado. Ou vira um discurso absolutamente descosturado e alienado do outro lado, com esses empreendedores que querem saltar para o final do resultado do processo democrático sem ter plantado a primeira pedra, que são esses ismos. Liberalismo e etc. Todos emocionam muito a elite empreendedora, que teve condição de estudar e de ver coisas lá fora, mas não dizem rigorosamente nada para os habitantes dos favelões nacionais, que estão submetidos à lei do cão. Para quem não existe democracia nenhuma, nunca lhe foi perguntado nada. Então, você querer seduzir esse pessoal com uma mensagem de liberalismo ou de hiperliberalismo, sei lá, esses troços que o Milley fala, isso é interessante para acadêmicos, essas sutilezas. Mas, para o povão que vota, que elege governos, o que isso significa?